Aumenta o som, DJ! Vem chegando! Só chegar! Cola na gente! O papo envia na área, vai! Que isso, Mavi! Chega chegando, minha gente! Gente, Vê Vê tá maravilhosa! Boa tarde, bem-vindos! Mais um Papo em Dia pra vocês! Só alegria, informação, só coisa boa, hein? Gente, seguinte, já vou liberar o Instagram pra vocês... Instagram não, WhatsApp! 011-964-450532 Vamos falar hoje de maneiras de recuperar boa forma com a ginecologista Carla Iaconelli Já está ali, bem-vinda! E Marcos Hakuya, treinador e mentor, vai ensinar a gente a viajar com milhas Bem-vindo, ele tá ali também! E, é claro, sua participação! Segue a gente no Instagram, Papo em Dia, oficial Papo em Dia, combinado? Vinheta! Como é que é, diretor? Vinheta! É só chamar a vinheta! Vai, roda! Papo em Dia no ar pra vocês! Vai! Doutora Carla Iaconelli, ginecologista, bem-vindo! Obrigada por ter aceito o nosso convite! Obrigada pelo convite! Bom, vamos falar sobre regeneração íntima! Explica pra gente o que é uma regeneração íntima! É o seguinte, nós mulheres temos nosso corpo regido por hormônios durante anos e anos e anos, enquanto nós estamos na fase reprodutiva, enquanto a gente ovula! Qual que é a fase reprodutiva? A partir do momento em que você menstrua a primeira vez, é porque você ovulou a primeira vez! Teoricamente, né? Não é o ideal, mas assim, desta maneira você já está produzindo os hormônios sexuais e você já estaria pronto para reproduzir! Tá! E chega um momento da nossa vida que é a menopausa, que é a última menstruação! Tudo que acontece nesse meio poderia ser considerado a fase reprodutiva! A menopausa a partir dos quantos anos mais ou menos? Eu sei que não tem uma idade específica, mas a partir de quantos anos mais ou menos? A partir dos 48, começa a ficar mais próximo da menopausa, né? A gente sabe que uma a cada mil mulheres vai ter menopausa na faixa dos 30 anos e isso seria uma falência ovariana prematura. Uma a cada 100 vai ter o término dos óvulos na faixa dos 40. 40 ano que vem, gente! Ano que vem eu estou junto! E depois dos 45, 48, começa a acontecer com mais frequência a menopausa na nossa vida! A gente vai mandando sua pergunta, sua curiosidade no 011-964-450-532, tá bom? E não esquece da foto de onde vocês estão falando! Vamos continuar! E a ginecologia funcional, qual a diferença da ginecologia tradicional, normal e da funcional? Tem alguma diferença? Na verdade, nós médicos, nós temos como missão resolver problemas dos nossos pacientes e promover saúde. Nós sabemos que a saúde sexual é uma parte importante da nossa vida. Todo mundo costuma cuidar do corpo, do cabelo e esquece a parte íntima, né? Tipo, ah, está escondida, eu não vou cuidar. Pois é, mas é uma parte tão importante. E depois da menopausa, com a queda desses hormônios que a gente estava falando, começa a acontecer que a parede da vagina e da vulva começam a ficar mais finas. E a mulher começa a ter mais problemas gênito-urinários, né? Tanto na parte sexual quanto na parte urinária, por causa dessas alterações. Então, a perda do colágeno, que é muito acentuada depois da menopausa, mas que ela já começa antes, ela também tem suas consequências no aparelho gênito-urinário. Entendi. E aí começa a ter perda urinária, que é a incontinência urinária, dor na relação, a parede da vagina fica mais seca. Demora mais para a mulher ficar lubrificada depois da menopausa, né? Entendi. Por isso que tem que ficar atento aí e cuidar direitinho. Temos já uma pergunta na área. Tenho 36 anos, mas não entrei na menopausa. É ruim? Ela está jovem, né? É jovem. São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Não, é jovem. Ela é jovem, não está na hora mesmo. Está tudo certo. Gente, não precisa se identificar, tá bom? Essas perguntas são íntimas, você não quer se identificar, não quer falar, manda para a gente que não precisa. São Gonçalo, ok, está respondido. Um beijo para você, um abraço. E vamos continuar com a nossa ginecologia funcional aqui. E onde entra a ginecologia funcional? Para poder exercitar, então... Exatamente, porque o funcional seria o quê? A função do órgão. Função do órgão. A função desse órgão. Então, a gente poderia pensar em todos os aspectos funcionais da vagina e do aparelho gênito-urinário. Faz parte dessa ginecologia o tratamento de disfunções orgânicas também, fazer... O que é disfunções orgânicas? Descobrir se essa alteração está relacionada a algum outro problema que não somente a menopausa. Entendi. Fazer exercícios direcionados. Então, a gente tem a pelve formada por músculo, pele, colágeno, ligamento. Então, tudo isso funciona junto. Então, tudo tem que funcionar. E quantos anos a gente deve começar a fazer os exercícios íntimos? A pelve e tal? Olha, não tem uma idade, assim, a partir de tal idade você tem que começar a fazer. É importante fazer o mais cedo possível, mesmo porque o processo de gravidez e parto também podem levar algumas disfunções nessa parte, por causa do peso, por causa do peso, né? Que a gente carrega do nosso óleo pélvico. Durante uma gravidez é muito peso que o nosso óleo pélvico tem que aguentar. Então, é muito importante cuidar disso. Porque na academia a gente pega bastante peso também, né? Também. Tem alguns exercícios, sabe aquele da cama elástica, que o pessoal fica pulando? Júlia muito do óleo pélvico. As fisioterapeutas pélvicas, elas fazem um trabalho, assim, excepcional nesse sentido. Sim. De orientar, de dizer para o paciente, fazer uma avaliação de onde ela precisa melhorar a força, que exercícios ela tem que fazer. Então... Esses de muito impacto, então, eles acabam não sendo muito legais para a parte íntima. O impacto, ele não é bom para o óleo pélvico. Entendi. Nenhuma coisa de... Nenhum exercício de impacto. É. Tá bom. Quais fatores que causam a perda funcional e estética da área genital feminina? A gente foca bastante na área funcional. E a estética, a gente olha com ressalva, porque também tem um exagero da estética, né? Que, assim, a parte íntima da mulher tem que ser assim ou assado e, na verdade, não tem um padrão, né? Mas em relação... É tudo diferente, né, gente? É. Mas em relação à parte funcional, a gente precisa conversar com cada paciente individualmente para saber qual é a queixa e ver no histórico dela onde a gente vai poder agir para ajudar nessa função. Tá, mas quais são os fatores que fazem ela perder? A principal, a menopausa. A menopausa é a principal. Mas, por exemplo, praticar muita atividade física com sobrepeso também não ajuda. Isso influencia. Mas, assim, o principal é... Usar, falar, roupa apertada, isso é tudo mito ou não? Isso é importante em relação à flora vaginal. Então, na medicina funcional, a gente também avalia a flora vaginal, que são os micro-organismos que moram na gente. A gente tem micro-organismos que moram no nosso intestino, na nossa vagina, no nosso olho, na nossa boca, em todos os lugares. Então, vamos listar, então, algumas coisas. Fazer atividade física com sobrepeso. Sim. Cuidar da vestimenta. A vestimenta apertada. Apertada, sem ventilação. O ideal é dormir sem calcinha mesmo. O ideal é dormir sem calcinha, deixar a amiguinha respirar para ficar tranquila, não é isso? Todo mundo tem que fazer, gente. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta, né? E sabe uma coisa... Mas é importante. É muito importante. A gente não precisa lavar a vagina lá dentro. Não precisa, porque a vagina é auto-limpante. Não precisa. A vulva, ela deve ser lavada com água e sabão neutro. A gente aprende desde cedo, né? De glicerina. Não precisa usar. Não precisa. Não precisa. Eu sempre tive curiosidade. Aquele sabonete íntimo, ele faz bem ou faz mal? Porque cada um tem uma opinião, divide opiniões, né? É um sabonete íntimo, ele apela muito para o marketing, eu acredito, porque a mulher, ela tem muita preocupação com as suas áreas íntimas, com odores e tudo mais. Então, é algo que realmente eles acharam um nicho, mas não é algo necessário. Ah, mas não faz mal também. Depende, né? Pode fazer mal se você usar muito. Você pode acabar causando alguma irritação. Ou se lavar por dentro. Aquele sabão é para ser usado por fora. Tá bom. Temos mais perguntas. Tenho 49 anos, quase 50. Não entrei na menopausa ainda. Tenho relação desprotegida com meu marido, meu parceiro. Não consigo engravidar. Meus exames são normais. Não entendo isso. Eu entendo. O que acontece? Tem muitos estudos e, assim, mesmo se a gente for ver na população em geral, a probabilidade de uma mulher com mais de 45 anos engravidar naturalmente é de 1%, mais ou menos. É muito baixo. Acontece? Acontece. Mas com 49, é menos de 1%. Acontece? Pode acontecer. Mas acontece um envelhecimento dos óvulos junto conosco. Entendi. Portanto, esses... Eu tenho uma dificuldade para engravidar. Eu tenho uma super dificuldade para engravidar naturalmente nessa idade. E não é só o óvulo que a gente tem que ver. A mulher, ela acha que tudo é com ela. Eu não sei no caso dela, se o companheiro tem um espermograma normal, se as trompas dela também não... Acontece muito isso, né? A mulher investiga e não é com ela, é com o parceiro e ela não sabe, porque tudo é com a mulher. Não é assim, né? É, não é assim. Se a mulher está tentando engravidar mais de um ano e não engravida, tem que procurar um especialista em reprodução humana. E se tem mais de 36 anos, são seis meses de espera. Mais do que seis meses? Você já tem que procurar, porque quando o casal... No casal, a mulher tem mais de 36 anos, começa a aumentar o risco de infertilidade e de piora do quadro com o avançar da idade. E a gente sabe que um a cada seis casais tem infertilidade. Um a cada seis. É bastante, né? Com uma mulher mais de 35 anos. Vamos entender do laser vaginal. Para que ele serve, doutora? O laser é uma tecnologia que usa o calor. Então, ele emite ondas de luz. E essas ondas de luz têm diferentes modos. E esse modo específico, ele age nas células da parte do revestimento da vagina. Então, ele rejuvenesce essa parte interna da vagina, fazendo com que a função dessa mucosa fique melhor. Não é a parte estética, então. É a parte funcional, é isso? Ou é os dois? Os dois. Como se fosse uma cirurgia plástica da pepeca. Sabe quando você faz um laser no rosto e o seu rosto rejuvenesce, fica mais... Entendi. É o... Mas vamos comparar. Na vagina, a gente precisa que ela fique com uma mucosa mais grossa, para que não tenha dor. Tem pacientes que até têm fissuras na vagina, que até rasga quando tem relação. Por exemplo, não teve relação durante um tempo, já tem uma idade, sei lá, acima de 40. E sente muita dor. Sofre demais. E aí, ao ter relação, por que que isso acontece? Então, a gente sabe... O laser ajuda nisso também? Ajuda, ajuda. E a gente sabe que a falta... A falta não, a diminuição do uso da lubrificação, do atrito, pode levar à atrofia também. Então... A natureza é muito inteligente, né? O laser, ele ajuda a rejuvenescer essa camada de células, melhorando assim a sensibilidade, diminuindo a dor, aumentando a lubrificação e também melhorando a incontinência urinária, que também está relacionada a tudo isso. Doutora, então seria correto a gente falar que a gente tem que... A pessoa, foi feita, enfim, o ser humano, foi feito para usar essa vagina, essa pepeca, senão ela atrofia e depois fica com dor ou não? É, o uso, ele ajuda. Tá. Né? O uso ajuda. E não existe, assim, essa... É um mito de que a mulher, quando entrar na menopausa, tem que parar de transar. Gente, é quem fala isso, pelo amor de Deus. É que tem que começar mesmo, né, gente? É. É um mito. E isso é muito cruel com as mulheres, né? Porque a gente vê muitos casais já com mais idade e por que não ter qualidade de vida, por que não ter relações? Sexo é saúde, né? Sexo é vida. Bom, quero agradecer todo mundo aí que está mandando mensagem para a gente, está bombando aqui. A gente queria responder todas, mas a gente vai escolher algumas e depois a gente vai passar o Instagram da doutora e vocês mandam a pergunta para ela. Perguntas na tela, vai. Agora é um homem, gostei. Sou o Alencar. Do Rio de Janeiro, carioca. Minha esposa está na menopausa. Tinha vida sexual ativa. Hoje, bem menos. Não há interesse por parte dela. Como podemos resolver? Entra a questão hormonal também, né, doutora? Olha, isso é algo que a gente precisa avaliar toda a situação dela. A gente precisa saber como está a saúde dela como um todo. Como está a vida dela psicologicamente. Como se ela está com alguma preocupação muito grande. Se ela... Tem mulheres que acreditam realmente que elas têm que parar de ter relação na menopausa. E a queda hormonal também pode diminuir a libido. É, a queda hormonal, eu sei bem disso. Várias amigas já me relataram. E existe tratamento. Agora, em relação a procurar ajuda, o mais importante. Porque o que acontece? A gente faz atividade física. Não é fácil você levantar de manhã e fazer atividade física. A gente volta a fazer pela sensação que a gente tem quando a gente faz uma atividade física e fala, nossa, valeu a pena. A sensação de bem-estar. Foi bom ter feito. E eu acho que relação sexual também, sabe? Você aproveitar a relação. Se você tem a relação e dói, o que você vai ficar na mente? Vai doer? Vai doer. Não vai querer, vai doer. Não vai querer, a sua mente vai travar. Então, eu acho que é todo um tratamento que tem que ser feito com ela em relação a descobrir aonde está incomodando. E se realmente ela não quer mais ter relações, porque às vezes ela quer, mas tem todo um pano de fundo que não está ajudando ela. Entendi. E você, carioca, capricha nas preliminares, no carinho, na atenção. Tem que começar bem cedinho, na hora que acorda. Combinado? Está grande a doutora na tela, vamos mostrar. Manda as perguntas para ela, gente. A gente não vai conseguir responder todas, mas pode mandar para a doutora. Ela volta aqui também depois para responder outras questões, para falar mais sobre o laser. Várias dicas, então já segue ela lá. Curte, comenta, manda para as amigas. Às vezes tem amiga que está passando por essa situação. Sim. Obrigada. Imagina, obrigada por me convidar. Já segue o oficial Papo em Dia, minha gente. Cadê o oficial Papo em Dia? Bota na tela. Isso, o Jeff estava aqui agora, pegando conteúdo, mostrando. Fotos, convidados, receitas, alegria. Uma coisa boa. Bora para o intervalo? A gente vai para o intervalo e volta já já. E no próximo bloco tem Marcos Recuia, treinador e mentor, e vai ensinar a gente a viajar só com as milhas do cartão de crédito. A gente volta já já. Obrigada. 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 Tra-ra-ra-ra.